Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs, né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né, e aqui o mais legal é que você tem um livre-arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball, Comunitrix, o Vegito, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo gigante, que você pode ser, mesclar com outras vibes, você pode ser, fazer o que você quiser, que você encontra de tudo pra se divertir, então galera, espere de tudo aqui, aqui tem chats públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né, o posto aí do Arealzão, né, muito da hora, né, então o seu lugar é aqui, o que é que você está esperando? Participa dessa, participa também dos quizzes, vamos ver se você é o bravo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né, tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades, E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo, eu trago pra vocês tudo sobre o Areal, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando aqui galera, que esse areal aqui não é o areal da série, né, que foi mencionado no episódio Ken 10, que tem um premisso totalmente diferente, o areal lá da série era pra ser como se fosse um alienzinho fraco, né, como o próprio Ken falou, só que o da aqui é um fone alien de amino super OP, né, então vai falar aqui tudo sobre ele. O areal é um areal é um areal fibiano ou calarenosil do planeta Rumo Ares, ele tem como aparência aí um corpo de areia todo distorcido, composto por várias placas, né, que até tem uma placa cobrindo seu rosto. Como poderes e habilidades, ele tem aí a arenocinese, com essa arenocinese ele pode criar, gerar e moldar areia, né, assim podendo fazer tempestade de areia super poderosa, podendo destruir várias coisas, né, ele também pode usar sua areia pra cobrir superfícies, né, tipo ele adere a areia dele a tal material, a tal superfície, assim podendo cobrir ele todo, né, toda superfície assim, até mesmo podendo cobrir a mão de um tom curcha, né, ele pode usar isso também pra sufoque, né, ele pode sufocar aí o adversário o matando por asfixia. Ele também é capaz de endurecer a sua areia, assim podendo fazer machado, clavo de espinha, só que isso é um poder meio fichinha, né, eu já falei que essa areia dele é uma areia sintética, exatamente, é uma areia exclusiva dos areia fibianos, né, ela pode ser usada aí de várias formas, né, como o areal, né, ele é capaz aí de enferrujar coisas que não só são feitas de metal, mas só de parecer ser feita em metal, ele pode enferrujar, como o estrela polar, o NRG com armadura, eles parecem feitas de metal, o areal, o areal vai lá e pode enferrujar eles, né, e aí se ele absorve fogo, né, por causa que as placas dele podem absorver qualquer tipo de energia, e fogo é um tipo de energia, então ao absorver fogo, ele vai se transformar num ser feito de vidro, né, porque o areal não é daquele tipo não que, ah, eu sou feito de areia, sou fracal fogo, não, areal não é desses não, né, assim ele pode virar um ser feito de vidro sintético, criando assim uma vitro cinese muito poderosa, né, sendo muito resistente e podendo refletir qualquer tipo de ataque special, então o maluco não é brabo, não, ô, o maluco não é fraco, não, ele também pode fazer uma aura aerocinética, né, assim podendo usar ela pra revestir o seu corpo para fins ofensivos e defensivos, né, também pode aumentar seus ativos como força, velocidade, e isso pode ir lá aprender com um gara, né, basicamente ele faz o mesmo que o gara faz, e ele também pode usar um voo aerocinético, né, pode fazer de várias formas, né, como propulsão, pegar propulsão, pular, né, pular muito alto, pegando impulso na areia, né, ele pode levitar, pode deslizar na areia, entendeu, e usar de vários tipos de velocidade diferentes, ele também pode usar e abusar da abacomancia, que é basicamente a leitura do passado e do futuro, que ele pode ser usado através de areia, cinzas, essas coisas, só que assim, mesmo podendo usar, né, ele não pode usar assim toda hora, porque é muito difícil esse poder, tá ligado, então, assim, ele tem essa restrição de não poder usar toda hora, só que mesmo assim, só o fato de ele poder usar, né, quando ele puder ali, já é muita coisa, né, e ele também pode aumentar as partículas de areia do seu corpo, assim, podendo crescer, chegar aí uns 500 metros, claro, aqui na Terra não daria não, né, por causa de vários fatores, da física, gravidade, essas coisas, né, só que ele poderia ficar ali, vamos dizer, no tamanho do gigante, né, ó, e eu não vou dizer o tamanho aqui do gigante, por causa que eu vou fazer um vídeo tudo sobre isso, né, o tamanho dos areia e tal, né, por isso que eu não vou dizer aqui, vai, pode ficar ali o tamanho gigante, se fosse outro planeta, poderia crescer muito mais, né, e tal, vai depender, agora vamos lá para as placas do areal, né, que é uma coisa que eu sei que vocês ficaram muito curiosos pra saber, então, as placas do areal são bastante adaptativas, dando a ele poderes muito cabulosos, como cronocinese, eletrocinese, ergocinese, anti-ergocinese e mimetismo de água, sim, o areal não é fraco a água também, viu, ela é um areia de leste sintética, lembre-se disso, viu, então é uma areia totalmente diferente da areia que vocês conhecem, mas vamos lá, vamos explicar, a cronocinese do areal permite com que ele possa abrir portais que vão levar lá o fluxo temporal pra ele poder ir pro passado e pro futuro, ele pode fazer isso com muita facilidade, só que tem um porém, ele não pode ficar lá no fluxo por muito tempo, se ele moscar lá, ele pode ficar igual ao paradoxo, ele vai ficar preso lá por muito tempo, e assim, pode parecer um corraboa, ele virar um viagem temporal, só que, vai depender do usuário, da força de vontade, se ele aguentar a loucura que é passar lá, tá ligado, não é tão fácil assim, não é tão vantajoso assim, tá ligado, parece um corraboa, só que não é tão vantajoso, só que se ele for ligeirinho ali, só pra ir pro passado pro futuro ligeirinho, dá certo, mas ele não pode controlar que nem o contratempo, tá ligado, ele só pode abrir o portal pra ir pro fluxo mesmo. Sua eletrocinese permite que ele possa disparar cargas e explosões na eletricidade, e ele também pode usar em objetos, né, pode tacar a eletricidade dele em objetos, é uma eletrocinese sintética, ou seja, ela é muito mais poderosa que a eletricidade comum. A ergocinese é basicamente a mesma coisa, só que com energia, né, eu sei que a eletricidade é um tipo de energia, só que a energia que eu tô falando é qualquer energia menos a eletricidade, tá ligado, e a anti-ergocinese permite que ele conjure uma aura de várias energias, pra depois dissipar tudo. Seu mimetismo de água permite que ele tenha o seu corpo, vamos dizer que intangível, né, já que ele pode nadar sobre objetos sem afetar eles, e nem os objetos vão afetar ele também, tá ligado. Quando ele tá assim nessa forma, né, ele fica assim feito de água, só que nem sempre ele vai tá nessa forma de água, ele pode tá numa forma assim mais como se fosse lama, essas coisas, só que diferente do Homem Arena, já que a gente viu quando ele ficou lá na forma de lama, né, no filme, ele caiu, tá ligado, o corpo dele não aguentou, toda a pressão da água lá, ele caiu. Já o areal, como ele tem as placas, as placas permitem que ele fique em pé, né, mesmo tendo molhado, tá ligado, elas são o triunfo do areal, tá ligado, essas placas, né. E assim, né, nessa forma, né, que ele pode nadar nos objetos e tal, ele se torna inatingível, apenas o som e a luz podem atingir ele, né, e ele também ganha as técnicas, né, do mimetismo de água, podendo ficar invisível quando tá na água, e também ele possui a metamorfose da água, poder se transformar em qualquer outro ser, só que, claro, ele vai ser feito de água. O engraçado é que ele não pode usar esse poder quando ele tá na forma de areia, né, ele não pode virar qualquer ser, só que feito de areia. Agora, quando ele tá na forma de água, ele pode virar qualquer ser, só que na forma de água. Interessante, não é porque a água é, tipo, eletro-transmutado lá por causa das placas e tal, aí por isso que ele ganha esses atributos muito poderosos. Cara assustadora, né, semelhante ao espantoide, só que não tão no nível espantoide, ele pode assustar quem vê a sua cara, né, porque a sua cara, ela é escondida pela placa, né, só que quando tirar a placa, aí vai mostrar lá o rosto dele, e quem não tiver aí um psicológico forte vai se assustar completamente, mas se você aguentar aí ver uma Anabelle, um It, a coisa da vida, aí você não vai se assustar aí com o rosto do Ariel, não. O Ariel também pode tacar a placa dele no adversário, assim fazendo com que o adversário, ele obedeça ele, tá ligado? Se ele jogar em várias pessoas ali, né, pode criar um exército. E assim, esse exército, ele não vai ter os poderes de areia do Ariel, por causa que a areia vem do próprio areal. Agora, os poderes lá de cronocinese, eletrocinese, vem da placa, entendeu? É aquele negócio, quem vê primeiro a areia ou a placa? Foi a areia, tá ligado? Aí depois vê a placa porque ela se adaptou ali ao areal, entendeu? Então, por exemplo, se fosse o Vilgax ali que tivesse com a placa, né, o areal tivesse jogado a placa nele, ele ia ganhar podre de eletrocinese, ergocinese, tá entendendo? E como atributos físicos, ele tem uma grande velocidade aí, né, como eu disse, ele pode voar em altas velocidades e também ele pode usar o fluxo temporal, né, pra teletransportar, né, pra ver como se fosse um teletransporte, né, entrando e saindo muito rápido do fluxo temporal, que é aquele negócio, né, se ele ficar muito tempo, né, ele vai ficar igual ao paradoxo lá, mas se ele entrar e sair com muita velocidade, aí não tem problema não, vai ser como se fosse um teletransporte. E ele também tem uma resistência, já que ele pode endurecer a sua areia, que é aquele negócio. Gaia vs Rock Lee, areia vs físico. Quem tem vantagem? Areia, tá ligado? Aqui é a mesma lógica, o areal, ele é muito resistente, ele tem uma defesa muito, mas muito boa mesmo. Fraquezas. Bom, você pode pensar que é só quebrar as placas do areal e pronto. Não, porque as placas do areal, elas podem se regenerar. A real fraqueza dele é contra o magnetismo, tá ligado? Se chegar lá o estrela polar, Frankenstrike ou Magnetude, que é um fornalha da Amina, né, se eles usaram os poderes de magnetismo do areal, já era, tá ligado? O negócio é que o areal, ele tem, ele pode enferrujar qualquer coisa que pareça metal. E todos os três, eles têm algo neles que parece metal. Então, se você tiver um poder de magnetismo e não parecer com metal, aí você pode derrotar lá o areal de boa sem ser enferrujado. E isso também vale para a própria espécie, tá ligado? Por causa que as placas do areal, elas parecem ser feitas de metal, né? Então, se o areia fibiano usar o poder dele de maneira errada, ele pode enferrujar as próprias placas, né? E uma luta de areia fibiano versus areia fibiano, ganha o mais sortudo, quem conseguir enferrujar as placas do outro primeiro. E eles podem se tornar bem agressivos quando estão perto de um risoniano, né? Já que eles tiveram muitas guerras aí na história, né? E ele não se aguenta. Quando ele vê um risoniano ali, fazendo uma brincadeira dele, ele vai logo com tudo ali, começar uma verdadeira briga, né? E pode vir acidentalmente aliados, inocentes, entendeu? Porque é uma raiva muito grande que eles têm dos risonianos. Curiosidades. O areal é um alien oficial aí da série, né? Só que o areal aqui da Mino, é como eu falei, o areal aqui da Mino, né? Ele é um conceito diferente, é uma premissa diferente. O lado da série é pra ser fraquinho. E o daqui é bem OPzão, né? Ele foi um dos primeiros fanales aí criados. E é claro, né? Se você quiser ter o areal da série no Amino, é só você dizer que é do universo alternativo, né? Que ele tem uma premissa assim mais simples, por causa que na Mino tem vários areais, né? Já que as placas são adaptativas, né? Elas vagaram por várias partes do universo, né? Pra se adaptar a outro série em outros planetas. Por isso que tem areal feito de osso lá, tá ligado? Um negócio totalmente diferente do areal convencional. Tem várias subespécies de areais aí no universo Amino. Tem dois nomes pra sua espécie, que é areafibiano e calareniozio. Calareniozio é o nome real da espécie. Agora, areafibiano é um apelido. Só que esse apelido meio que dá umas treta no passado, né? Por causa que ele chega lá e fala, ó, é pra tu matar o areafibiano X. Aí o cara pensa que é o areafibiano X, tá ligado? Porque o nome é muito parecido. Areafibiano e areafibiano. Aí dá umas treta. Mas, mesmo assim, é que é mais fácil de falar areafibiano do que calareniozio. Por isso que eles adotaram esse nome, né? É igual a nozedeniano e megawatt, tá ligado? A galera chama mais de megawatt. Mesmo sendo só apelido, né? E o areal, ele é vertebrado, sim, tá ligado? Em osso, órgão. Só que eles ficam todos num universo diferente, né? Um universo lá só dos órgãos do areal. Só que, mesmo assim, eles estão conectados ao corpo do areal. É muito doido isso, né? A placa que fica cobrindo o rosto do areal, fica lá por causa que, desde pequenininho, os areafibianos, eles são aconselhados, né? A conseguir ali uma parceira, tá ligado? A conquistar o coraçãozinho das novinhas, né? Aí por isso que eles têm a placa ali. Porque ser feio a lei pra conquistar as novinhas não é opção, não. Assim, eu sei que tem uns doidão lá, uns areafibianos doidão, que chega lá, quer nem saber, tira a placa e vai conquistar as novinhas do jeito que ele é mesmo, tá ligado? Só sei, não. Não, cara, só me dá bonita. O areal, ele é imune a poderes temporais. Isso tudo graças às suas placas, que permitam que ele seja um ser atemporal. Faz sentido, já que ele tem que entrar lá no fluxo temporal. É semelhante ao paradoxo, tá ligado? Nenhum efeito temporal, nenhum poder temporal pode afetá-lo. Mas vou contar agora um pouco da história dos areafibianos. Bom, o planeta Rumo Ares, né? É um planeta lá todo feito de areia sintética e possuir partículas da vida, né? E essas partículas acabaram dando vida à areia do planeta, assim que criando os primeiros areafibianos. Só que uma espécie chamada Crocotec News, que é uma funcionalidade da mina, o crocodino, ele chegou lá e invadiu o planeta, né? Assim, pra se adaptar à situação, os areiafibianos desenvolveram placas, né? Que essas placas, elas respondiam ao poder dos Crocotec News, que eles tinham o poder de um guincho que pode se transformar em qualquer coisa. Ele poderia disparar energia, essas coisas. É por isso que as placas, elas tinham o poder de absorver, de ergocinese, de ergocinese, essas coisas, entendeu? Só que como o planeta foi todo devastado, os areiafibianos tinham que ir pra outro planeta desértico. E qual é o outro planeta desértico mais famoso do universo? Isoté, é isso mesmo. Por isso que os isonianos e os areiafibianos, eles têm tanta rixa, tá ligado? Por causa que os areiafibianos chegaram lá, né? Pra conquistar o planeta deles, porque era o único planeta ali da areia que tinha. Só que os isonianos, eles queriam paz, queriam, ah, vamos ficar de burra aqui, não sei o que. E os areiafibianos, como no começo eles eram mais serião, assim, hoje em dia tem uns mais zoeiros. Só que lá, tipo, primeira guerra de areiafibianos versus isonianos, eles eram todos serião lá, não sei o que. Aí que só queria lutar mesmo, né? Pra lutar, né? Os areiafibianos escurra, né? Que é a subespécie lá de risoterra, lembrando que os isonianos têm três subespécies, né? Os isonianos escurra e losete. E essa terceira subespécie foi a que ensinou os isonianos escurra a batalhar contra os areiafibianos, né? E é por isso que os areiafibianos têm poderes ali de cronocin e dessas coisas. Por causa que as placas se adaptaram de novo, só que dessa vez eram os poderes dos isonianos. Porque eles são muito OP, então pra lutar contra OP tem que ser OP também, tá ligado? Então por isso que as placas se adaptaram ali e deixaram o areal muito poderoso. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! E aí